E aí, suave de bolas? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é praticar esse esquema de criar elementos pelo Javascript, criar tags pelo Javascript de forma mais direta. E o que a gente vai fazer é criar aquele título ali que fica embaixo da imagem do filme. Top? Então partiu aqui. Se liga só, a gente tem aqui a imagem e o título logo depois. Então o que a gente vai fazer é criar esse elemento. Vamos dar uma olhada no HTML como é que tá. No HTML tá assim, tem image, tem o fig e caption. Então é o fig e caption que a gente tem que criar agora. Pra criar o fig e caption, a gente faz o mesmo rolê. Eu vou criar aqui no começo, ó, uma const e vou chamar de title igual document.createElement. Lembrando que o createElement, ele cria um elemento, uma tag qualquer dentro do HTML. Mas ainda não específica onde vai ficar essa tag, beleza? Então a gente quer uma fig e caption. Essa é a tag que a gente quer usar. E aí o que acaba acontecendo nesse momento exatamente é só criar a fig e caption aqui sem nenhum conteúdo dentro ainda. Então a gente precisa colocar um conteúdo e tudo mais. Só tem a tag aí vazia, sem atributo, caso a gente precise colocar atributo também. Será que precisa? Vamos dar um bisou aqui pra ver se precisa. Precisa colocar uma class, precisa colocar o nome do filme. Quero colocar esse texto aqui, nome do filme. Vou copiar. Vou botar aí no nosso código. E dentro desse title, eu já quero colocar esse atributo aí que vai colocar o conteúdo. Pra fazer isso, a gente tem aqui o saudoso. Eu vou deixar aqui embaixo, title.textContent. Que a gente coloca um texto, que é um conteúdo, que é apenas uma string, dentro da tag title. Então igual, e aí você dá um ctrl-v. Só que como é texto, a gente tem que deixar entre aspas duplas ou simples, né? Tanto faz aí no JavaScript. Depois o ponto e vírgula no final. Eu gosto de colocar, eu acho que fica mais elegante. Ah, mas eu não falei isso nos outros vídeos. O ponto e vírgula é opcional no JavaScript pra finalizar uma linha. Mas eu gosto de finalizar a linha sempre com um ponto e vírgula. Acho que fica mais chavoso. E aí pronto. Agora a gente tem um título bonitinho. Já tem aquele valor. Tá faltando adicionar a classe. Então a gente já sabe adicionar a classe. Nesse caso, a classe é o mainCaption, né? Então eu vou selecionar esse mainCaption. Vou voltar aqui no nosso código. E vou chamar o title.classlist novamente.ed. Igual nós fizemos ali na linha 13. E aqui eu passo a classe especificamente. Agora sim. A gente tem o título, o texto, o nome do filme e com a classe mainCaption. Só tá faltando agora adicionar ali dentro do nosso list banner. Então o que eu vou fazer aqui é voltar. Deixa eu olhar ali no MDN. Que eu nem lembro mais como é que faz. MDN, MDN. Como que é o nome do rolê? Insert, Adjacente. Aqui ó. Element, esse daqui. Eu já fiz a busca ontem aí. A gente já sabe o rolê. Clicou aqui e tá na suavidade pra gente. Ó. Interessante. É o Before End. Aqui ó. Vou selecionar o Before End. Voltar ali e colocar o Before End pra ir no final. Que faz mais sentido, né? Sempre adicionando os novos no final. Então agora eu quero adicionar além do Before End da imagem. Eu quero adicionar dentro do list banner. Deu o Ctrl C e Ctrl V da linha 18. No final eu quero adicionar o nosso title. E pronto. Salvou. Volta lá no navegador. Ó lá. Tá ali. A nossa imagem e o nosso título. Nem foi muito complexo. Repara que a gente tá revisitando conceitos. A gente só aprendeu aqui agora como que a gente coloca conteúdo dentro de uma tag. Uma tag que representa um texto. Aqui em cima a gente viu como coloca o SAC. Porque a gente tá atribuindo o valor de uma imagem. Aqui embaixo é o Text Content. Que já é um texto, né? Com conteúdo entre a tag de abertura e a tag de fechamento da nossa FIG Caption. Se a gente fosse representar aqui, ó. Nessa linha 15. O que foi feito foi isso aqui, ó. Aí a gente criou a tag de fechamento, né? FIG Caption. E colocou esse conteúdo nome do filme entre as tags. E na linha de baixo, o que foi feito. Vou copiar aqui esse conteúdo. Foi adicionar o atributo class. Então adicionou o class aqui. Que não existia até então. E adicionou a classe main-caption. Que já tem todo o estilo pra ela. Por isso que ela ficou aqui vermelhinha, bonitinha. Então essa linha fez isso pra gente. Vou dar um CTRL B aqui pra fechar a nossa árvore ali dos arquivos. Aí conseguir ver tudo. Tá vendo? Então são esses passos. E a gente vai revisitando esse conceito aí de lógica de programação. Na linha 19, o que a gente fez foi dentro do Liste Banner. Adicionar no final. Beleza? Before End é no final e dentro do title. Lembrando que você sempre pode olhar lá na MDN aqui. Na felicidade. Deixa eu abrir a MDN aqui. MDN. Eu já senti ela. Eu fechei, mas a gente abre de novo. E aí a gente clica aqui. A gente pode ver aqui embaixo como que funciona. Se eu quisesse adicionar antes da tag de referência. Que no nosso caso é a tag ali. Deixa eu voltar aqui pra gente ver no HTML. É essa tag aqui. Essa section. Se você quiser adicionar aqui na linha 33. Uma tag. Beleza? Eu usaria um outro valor. Chamado Before Begin. Se eu quisesse adicionar dentro. Mas no começo, né? Logo no começo exatamente. É After Begin. Como a gente diz do jeito que a gente adicionou. Que é sempre no final. Dentro, mas no final. Before End. E se fosse fora, né? Depois aí da tag especificamente. É After End. Então a gente tem um controle bem legal. Com um insert aí bonitinho. Um insert adjacente. Element pra gente. Show? Então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Bem simples. Bem tranquilo. Bem feliz ali. É mais uma prática. Revisitando um conceito que a gente aprendeu no vídeo anterior. Top. Valeu. Brigadão aí. E não esquece. Já deixa o seu like. Já manda aquele curtir. Que é o like. Vacilei. Compartilha. Se inscreve no canal. Essas palavras todas aí. Beleza? Dá uma humildade. E compartilha com geral mesmo. É um conteúdo top. Tô fazendo com amor aí. E o Japa tá editando com carinho. E a lista tá divulgando pra todo mundo. Então é uma equipe trabalhando pra fazer um conteúdo gostoso e feliz pra você. Pronto. Valeu. Brigadão. E abraço. Tamo junto. E aí 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 E aí